Tem uma frase que eu gosto muito da Audre Lorde, que ela diz que o silêncio não vai nos poupar. E além disso, ela diz também que enquanto outras mulheres que sejam diferentes de mim, é bem parafraseando uma frase bem famosa da Audre Lorde, enquanto outras mulheres diferentes de mim tiverem amarras, a gente não caminha para frente. Eu não serei completa. O que me move, eu acho que é o ódio mesmo. Eu tenho muito ódio, muita raiva. Eu perdi muito contrato, sendo quem eu sou, para poder falar sobre a legalização do aborto. E hoje, por exemplo, amanhã está o lançamento de uma música minha falando sobre a legalização da maconha. E eu ainda sou uma mulher lésbica e mãe. Então, cara, é uma bucha você ser essa pessoa. Então não tem como eu não falar de ativismo. Ativismo está na minha existência. Eu coloquei lá no Google, é, quadro mulher trans. E apareceu um quadro que se chama O Travesti, que foi pintado por um homem cis, tipo, há 30 anos atrás. E eu queria ver referências. Então, o meu maior sonho é ser uma referência futuramente. Essencial, totalmente essencial. Porque, assim, as mulheres, quem somos nós? Quem somos machos, né? Vou citar uma outra mulher negra aqui, que é a Grada Quilomba. Quando ela diz que, nos trabalhos dela, ela percebeu que trabalhar com apenas uma linguagem era pouco. E ela precisava trabalhar com diversas linguagens. E aí a forma como ela se coloca no mundo, né? Pensando, sou psicanalista, mas também sou artista. E aí eu acho interessante essa reflexão, né? De quantas coisas que a gente pode ser, né? Então, eu não sei se eu consigo escolher um único trabalho, né? Eu tenho paixão por todos. O meu trabalho com educação é muito importante. O meu trabalho no meio musical também é importante. Eu gosto muito. Eles vão meio que se completando. Então, eu acho que a gente deveria ter essa expansão, assim, de pensamento de ser múltiplo. De não se contentar em fazer uma única coisa. Porque quando a gente faz uma única coisa, a gente deixa outras coisas de lado também. Então, quando a gente pode concentrar ou agrupar essas coisas, É, acho que a gente fica mais feliz, assim. Olá. Eu sou Luana Hansen. Eu sou DJ, MC, produtora musical. Eu atuo dentro do cenário do hip hop há 20 anos. Hoje, a gente tá com um projeto chamado Tribadistas. A gente trabalha com o nosso estúdio novamente. O estúdio é home studio. E a gente hoje tá no meu projeto de quarto CD de produção autoral. E tamo tentando repaginar a minha carreira, né? É, eu comecei a atrapalhar com a Luana tem quatro anos. É, a gente tá casada há um pouco mais que isso. E eu sou DJ, produtora musical, entre outras profissões. Mas, ultimamente, tem sido mais o foco da produção junto com a Luana, de ser DJ. E também da gente fazer os trabalhos de militância. Que a gente também faz workshops, faz palestras. E eu também fico na parte mais burocrática. Quando eu comecei a cantar rap, foi num momento de autoaceitação. De mulher negra, porque eu venho de uma família onde meu nome é Luana Hansen. Meu sobrenome é alemão. Eu sou a única negra na minha casa. Então, eu já tive um processo de me entender como mulher negra. E que eu consegui fazer isso através do movimento hip hop. Porque, na época, tinha um movimento chamado 4P. Poder para o povo preto. E isso, pra mim, foi uma descoberta de mares. Porque eu consegui me enxergar onde eu não conseguia me ver. Porque eu tinha uma mãe que é loira dos olhos azuis. Eu tinha irmãos totalmente claros. Uma família alemã. Descendente de alemão. E eu não conseguia me enxergar naquela casa. Então, quando eu comecei a me ver. Quando eu saía para os lugares que através do break. Através da música. Do rap. Da escrita. Eu comecei a me identificar com aquela juventude toda. E eu sempre gostei de compor aquilo que eu falo. Eu sempre fui uma... A gente fala griô, né? Que é aquela pessoa que conta a sua história. Eu sempre quis contar a minha história. Eu nunca gostei que ninguém contasse nada por mim. Eu sempre gostei de chegar e narrar as coisas daquilo que eu estou vendo. Eu não preciso de porta-voz para falar por mim. E isso sempre foi a front... Porque eu sempre fui a mulher lésbica, por exemplo. Dentro do movimento hip hop. E aí eu também sofri com isso dentro do movimento hip hop. Tive que criar meu próprio espaço. Tive que criar meu próprio estúdio. Para poder ter liberdade de falar aquilo que eu falo. Que nem... Hoje eu ouvi assim... Eu amo a sua música Vente Livre de Fato. E eu sei que eu só consegui compor Vente Livre de Fato. Depois de 10 anos implorando um espaço para gravar. E que eu não tinha como gravar. E que eu só consegui gravar quando a tecnologia chegou para os estúdios. E você gravar uma música, você precisava apenas de uma placa de áudio. E um computador. Foi aí que eu consegui gravar o meu primeiro som. Venho de uma família branca. Que é bem... O tradicional do Brasil. Então é bem difícil. Eu sempre me envolvi com música. Desde pequena, minha família quis me colocar num conservatório musical. Eu queria tocar bateria, mas eu fui obrigada a tocar piano. Então eu tive que me formar no piano para poder começar outros instrumentos que eu gostava. E já... Logo adolescente, já saí de casa. Já engravidei. Já tentei ser hétero. Tentei corresponder a tudo que a sociedade estava me cobrando dentro daquela família. Daquela consciência que eu tinha. E eu tenho me liberado nos últimos 5, 6 anos. De todas essas cobranças. E a música sempre foi muito importante e uma facilidade para eu expressar. E desde que eu estou com a Luana, o que a gente mais quer é conseguir fazer o nosso som juntas. Que a gente ainda não conseguiu. O máximo que a gente conseguiu foi remodelar as músicas que ela já tem. Exatamente por essa dificuldade de ser muito só a gente pela gente fazendo tudo. Meu nome é Rosália Santos, mais conhecida como Rosália Surreal, artisticamente. Eu tenho 39 anos. Eu sou gaúcha. Sou do Rio Grande do Sul. Mas moro em São Paulo há 10 anos. Que é onde eu trabalho, resido e faço as minhas exposições. Participo de festivais de grafite. Porque eu sou grafiteira, mas artista plástica autodidata. E a minha arte tem muitas linguagens. Desde escultura, pintura, grafite, tela, arranjos florais. E sempre eu busco colocar nas minhas obras uma busca de luta e resistência. Bom, a arte começou já muito cedo na minha vida. Desde quando eu era criança, eu digo. Porque como eu sou uma mulher trans, quando eu era criança eu não ganhava os brinquedos que eu queria ganhar. Então eu comecei a fazer meus próprios brinquedos. Eu desenhava sereias, recortava, fazia elas nadando no ar. Criava marionetes, brinquedos. E aí eu entrei para esse mundo lúdico e eu não consegui mais sair. Eu fiquei fazendo a arte sem parar. Aí quando eu fui para a adolescência, eu comecei a trabalhar com decoração de festa infantil. Aí eu pintava aqueles painéis de fundo, fazia castelos de isopor. E depois, mais tarde, eu comecei a fazer retratismo. As pessoas me davam a foto e eu fazia uma tela, pintava a tela para a pessoa. E aí, depois da minha transição de gênero, que foi aos 30 anos, eu me descobri mulher trans. E depois da minha transição, é que eu fui convidada para fazer uma exposição coletiva só de mulheres. Uma exposição chamada Vermelho, que foi a convite da Carla Ruiz. e só com artistas mulheres. A exposição Vermelho, que inclusive foi essa tela aqui. Foi a primeira obra que eu fiz para a exposição. Essa tela aqui, ela se chama A Insubmissa. Essa obra, eu fiz bem na época em que estava, foi em 2015, estava aquela polêmica que vários políticos queriam proibir o aborto, alegando ser por causa da religião. Meu nome é Lohana, tenho 21 anos. Sou cantora desde pequenininha. Comecei na igreja, desde então. Quando vim crescendo, já tendo amor pela música. E quando eu cheguei nos meus 17, 18 aninhos, foi quando eu descobri, né, que realmente era isso que eu queria para a minha vida. E aí eu comecei a pegar firme, comecei já, queria aprender a tocar violão, queria aprender a tocar vários instrumentos. E assim eu fui indo. O maior sonho hoje em dia é poder tirar minha mãe do aluguel. É, dar uma casinha para ela de respeito, né. O que me motiva primeiramente é porque a arte, ela salva vidas, né. E hoje em dia, muitas pessoas, eu particularmente, quando eu estou triste, eu me apego na minha fé. E hoje em dia, muitas pessoas não têm uma religião, não têm quem se apegar. Então, se apega na arte, né. Então, eu acredito muito, assim, que é isso que me motiva, sabe. Sempre ir firme, salvando pessoas, levando a alegria, porque muitas vezes eu entro no vagão, tem gente que está, assim, cabisbaixo. Aí, quando eu começo a cantar, a pessoa já se alegra, já sorri. Então, isso para mim é tudo. Isso me motiva muito. Meu nome é Raquel Freitas, sou graduada em Letras, sou educadora, compositora, intérprete, instrumentista e também trabalho como produtora. Há uma dinamicidade no meu trabalho e, como educadora, tem um papel de transformação social bem grande. como produtora tem uma questão de apoiar outros artistas, o trabalho de outros artistas, de coletivos, que trabalham com diversas temáticas e elencar essas pessoas, colocar em evidência. como instrumentista, intérprete, compositora, eu lido com uma paixão que eu tenho. É que é complicado isso dizer, né? Eu vejo todos os meus trabalhos sempre direcionados ao outro. Não que ser intérprete, instrumentista e compositora também não esteja, mas é onde também eu me realizo. Todos me realizam de uma certa forma, mas é onde ali eu trabalho para mim, faço para mim, apesar de estar fazendo para outras pessoas também. Acho que a gente vive num país que sucateia muitas coisas. Eu vejo os movimentos artísticos e as linguagens artísticas como uma forma da gente se conectar com a nossa ancestralidade. É um espaço onde a gente se politiza também. Então, eu acho importante trabalhar com arte porque a gente compartilha coisas com outras pessoas que não estão tão próximas desse movimento e traz mais gente. E eu acho que é uma forma também de diversos grupos sociais dizerem sobre si e reivindicarem espaço. Então, acho que é importante trazer as linguagens artísticas e ampliar o acesso delas. Como eu tenho muito tempo fazendo rap, eu já sofri mesmo do ponto, assim, de ser coisas... Hoje, eu acho que... Descoltada na favela por causa do amor. Como a gente olha aqui, tem várias mulheres na frente da câmera, por trás, é muito da hora estar num ambiente assim. Mas, na realidade mesmo, não é assim. A gente sabe que não é. O mundo ainda é machista, né? Esse negócio de desenhar o verde e o amarelo é muito chato. Isso porque já, né... Vamos falar real. Não é do jeito que a gente ainda quer. A gente quer bem mais olhar pra ver. Então, eu já sofri pra caramba. Tipo, ao ponto de mudar a letra por eu ser lésbica. Você falar ela e aí todo um estúdio cheio de macho olhar pra você e falar Amiguinha, é ele que você tem que falar. Aí você faz... Ah! Porque antes de eu ser a Luana Hans eu já tive um grupo só de mulheres que chamava a Tal. Que até então vendia a ideia de mulheres cisgêneras. Ninguém ali sabia a orientação afetiva de ninguém. Nem nada além disso. Nem tinha esse assunto na época. Só de só ter um grupo de mina no rap já era tipo... Nossa! Entendeu? É isso. Eu vivi nesse momento. Que quando você só tinha mulher fazendo som já era muito legal. Então aí o que eu fui? Eu fui atrevida. Eu sou uma pessoa que é atrevida. Eu quis aprender a cantar. Aí quando eu vi como é que cantava eu quis entender como é que tocava. Aí eu me tornei DJ de tocar disco. Tive os equipamentos durante muito tempo de tocar nos tocadiscos. Aí eu quis aprender a ser produtora musical. Porque eu falei não, peraí, ninguém consegue me gravar então eu vou gravar o som que eu quero. Aí eu comecei a produzir. Comecei a criar meu próprio estúdio. Então assim, tudo isso aconteceu porque eu não tive oportunidade dentro do movimento hip hop. A minha história já prova que o movimento hip hop nesse ponto e até hoje ainda é muito machista. Se você ver o mailing do movimento hip hop um show grande por exemplo na Sé nesses lugares na Paulista mês do hip hop se pegar o mailing ali tem quatro minas e eu te dou sempre o nome das mesmas minas. É culpa das minas que estão lá? Não. Elas são as que são convidadas. Tem 60 cara. Entendeu? Essa é a balança. E praticamente se tiver vai ter duas DJs. se tiver grafiteira coitada parece que mulher não sabe nem o que é lata de spray. Então assim o movimento hip hop ainda tem muita alga alga ainda. Muita alga alga. Eu acho que do movimento eu acho que é mais ainda que eu acho que tem mais assim é o break. Porque eu acho que a dança mexe com lugares na masculinidade que talvez façam que seja mais legal o movimento de dança dentro do movimento hip hop. Entende? Mas os restos a gente ainda tem que ficar brigando. Tem que ficar brigando por pariedade. Tem que ficar brigando. Então assim não mudou muito. Eu acho que o mercado de trabalho ele é muito machista. Ele é patriarcal. A mulher ela sempre ganha menos que o homem nas empresas para desempenhar mesmo o mesmo desempenho a mesma tarefa a mesma função só que ganha menos por ser mulher. E no meio artístico as mulheres estão se unindo para criar grupos e eventos somente com mulheres. Porque por exemplo no grafite tem muito homem grafiteiro que eles quando eles fazem os eventos eles chamam lá dez homens nem uma mulher ou dez homens e uma mulher. E a desculpa deles é que eles não encontram mulheres artistas sendo que tem muitas mulheres artistas maravilhosas. Então o que está acontecendo? As produtoras culturais estão se unindo e elas estão convidando mulheres bastante mulheres e fazendo eventos só com mulheres para mostrar que nós temos talento e nós podemos sim ocupar espaços. Por exemplo uma mulher grafiteira ela é muito julgada por sua técnica um homem iniciante no grafite ele não é tão julgado quanto uma mulher iniciante no grafite é. Eles ficam observando eles ficam vendo as técnicas e sendo que a gente tem outras coisas para mostrar além de técnicas nós temos mensagens para passar. A gente tem uma indústria fonográfica principalmente no meio musical que pretere alguns artistas então o trabalho para colocar esses artistas em cena precisa ser em rede esses artistas precisam se apoiar de alguma forma para conseguirem sobreviver. eu posso dar um exemplo dentro do nicho que eu estou inserida no samba paulista por exemplo se a gente pensar na trajetória dos artistas do samba paulista e quais artistas que no decorrer do século XX fizeram sucesso entre intérpretes sejam homens ou mulheres a gente percebe que há um preterimento da indústria fonográfica e artística por artistas homens e mulheres brancos então a história de samba paulista por exemplo ela é difundida para o Brasil inteiro e as pessoas que tomam esse lugar que aparecem e que chegaram a fazer sucesso que saíram do nicho de São Paulo e fizeram sucesso no Brasil inteiro ou em outros estados são pessoas brancas então é uma discussão que eu acho importante a gente trazer porque a gente tem uma diversidade enorme de artistas aqui em São Paulo e tem esse histórico dessa indústria que faz uma escolha e essa escolha ela é racial criada no pouco mas nunca no esgoto a coroa me deu todo carinho e amor então não vem achando que aceito de tudo eu sou bicha solta e sei do meu valor se eu chego no baile tu não aguenta nada e se eu falo que é não tu tem que entender tô deixando claro não cria conflito tu não sabe nada do meu proceder nunca abaixa a cabeça antes que se esqueça de onde eu venho se resolve na bala Maria Bonita já deixa bem claro se mexe em porrada e eu não me calo ranhado cangaço tu é cabra macho então bata de frente que eu faço o estrago não é sobre ódio é sobre justiça que o Brasil não tenha as mano injustiçada eu só peço a Deus que proteja os meus e que me guie sempre no meu caminhar eu só peço a Deus que proteja os meus e que eu não perca a essência do meu eu peço sabedoria que vem lá do céu me protege senhor que o amor tá escasso nas ruas escuras becus e vielas livrado homem mau e olhe cada passo peço que abençoe o corre das manas que eu quero todas voando bem alto não sei do futuro mas quero o topo o limite é o céu não falo de fracasso há uns dados estatísticos que dizem que a quantidade de mulheres que trabalham na cadeia cultural é grande mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas mulheres têm poucos espaços e por mais que elas sejam mais da metade da população brasileira ainda há dificuldade de se inserir nesse mercado e quando elas se inserem nesse mercado elas precisam lidar com diversos fatores externos que de uma certa forma expulsam essas mulheres desse nicho então são diversas dificuldades que vão sendo colocadas e impostas a essas mulheres no seu cotidiano e aí elas precisam lidar com as escolhas com o deslocamento dentro das jornadas que elas têm tanto de trabalho quanto a jornada social os papéis sociais que elas precisam transitar por eles o que causa um certo cansaço e também ter que lidar com o machismo com o racismo dentro desses espaços de trabalho e aí também dificulta a permanência dessas mulheres então eu acho que a gente precisa pensar nessa unidade feminina que por uma questão estrutural tendo o racismo e o machismo a misoginia ali como central nas nossas relações não só entre mulheres mas nossas relações com os homens também dificulta a nossa a criação de unidade e a percepção também das nossas diversidades então isso é uma é uma questão e eu acho importante também mulheres que que não são negras indígenas quilombolas migrantes especificamente mulheres brancas com muitos privilégios reflitam que as políticas públicas e as mudanças que surtem na sociedade e que incidem sobre essas mulheres negras indígenas quilombolas migrantes e entre mulheres trans também vão incidir sobre elas uma vez que essas mulheres têm a incidência de políticas públicas essas políticas vão amparar todas as mulheres que estão dentro da hierarquia social acima olha por exemplo poderia melhorar a informação de produção mesmo pra galera por exemplo eu demorei até eu entender hoje a lógica do processo de como que é eu gravar uma música e fazer ela estar no seu celular tocando numa plataforma digital ela tem um processo esse processo não é fácil de ninguém entender e ninguém te explica já começa por essa roda é meio que tipo assim entra aqui numa produtora assina qualquer coisa que a gente põe só a música na internet e aí a gente quando é artista independente a gente não tem noção de valores não tem noção de quem que a gente vai acertar não tem noção de nada você só compôs as vezes sua música você só produziu e aí quando você vai ver você perdeu todos os seus direitos autorais ou você não tem não sabe como colocou e quando foi ver você ganhou um sócio que não fez porra nenhuma seu trabalho a segunda coisa que é bem complexa que eu percebo quando a gente é artista independente é que nem ela falou a gente tem que fazer tudo a gente tem que entender todo esse processo e fazer o processo de criar da criação de criar arte de fazer essa arte nascer e aí eu falo pra você agora como artista eu acho que aí reverbera pra qualidade do trabalho porque quando eu falo pra uma pessoa que sou eu que produzo as minhas músicas que elas estão lá no Spotify pra você colocar meu nome e escutar qualquer uma e eu ainda vejo que as pessoas pestanejam pra me ouvir é porque é música feita por mulher porque parece que não tem nenhum macho assinando o meu trabalho então desvalida o meu trabalho faz ser um trabalho sem qualidade porque só quem faz coisa de qualidade é macho entendeu? é uma caixinha é uma estrutura é uma coisa também acadêmica de acesso de tempo a gente fala bastante sobre principalmente a gente que é mãe que a gente tem duas crianças então tudo a gente tem uma logística muito diferente do que por exemplo uma pessoa que estivesse sozinha né já temos uma logística um pouco mais diferenciada Rafa nasceu mas o fruto do acaso e o mané que não quer nada o sobrenome é descaso uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção não importa sua crença ou religião imagina de uma forma perigosa e clandestina como é que vai fazer para rodar a sua sina um direito que em vários países já é estabelecido no Brasil quase sempre passar despercebido hipocrisia pra desconhecido é punição mas se for da família é só pra dar com descrição morre negra morre jovem morre gente da favela morre o povo que é carente que não passa na novela 28 de setembro não é só mais um é dia de luta não é um dia comum direito imediato revolução de fato protesto na batida vem livre de fato luta pela legalização do aborto é luta pela saúde da mulher é fato luta pela legalização do aborto sim é luta pela saúde da mulher luta sim vai dizer que não sabia vai dizer que é engano cano cano um milhão de abortos no Brasil por ano vai dizer que não sabia vai dizer que é engano a cada sete mulheres uma já fez aborto isso é estatística não é papo de louco inseguro feito de uma forma clandestina acorda Brasil o nome disso é chacina acorda Brasil o nome disso é chacina hipocrisia a desconhecida a desconhecida punição mas se for da família é só tratar com descrição morre negra morre jovem morre gente da favela morre o povo que é carente que não passa na novela 28 de setembro não é só mais um é dia de luta não é um dia comum direito imediato revolução de fato protesto na batida vem livre de fato direito imediato revolução de fato protesto na batida vem livre de fato lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher fato lutar pela legalização do aborto sim é lutar pela saúde da mulher lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher fato lutar pela legalização do aborto sim é lutar pela saúde da mulher Uma executadinha, uma lag mais apertada, os caras já ficam, tipo, sabe, olhando para onde não deve olhar e aquilo acaba constrangendo muito, sabe? Porque eu estou ali não é para isso, eu estou ali para fazer a minha arte, né? Eu nunca sofri assédio no meu trabalho institucional, mas em outros trabalhos, em outros espaços, eu já sofri assédio, sim. E sempre vindo dos homens e de uma certa forma, meio que me dizendo, direta ou indiretamente, ou até o corpo desses homens dizendo que eu não deveria estar ali. Isso acontece bastante nas rodas de samba, isso acontece bastante quando você se coloca como instrumentista em determinados instrumentos. Na verdade, acredito que em todos, que há uma incidência muito forte em masculino, uma presença masculina forte. E também na composição, que aí já é um outro lugar interessante da gente fazer uma crítica de quantas mulheres compositoras conhecemos, ouvimos. Para as intérpretes, mulheres, assim como os homens intérpretes, já fizeram essa reflexão de quantas mulheres compositores, independente do ritmo e gênero musical, vocês trazem para o seu repertório, também é uma outra reflexão interessante de se fazer. Eu já sofri das pessoas não acreditarem que eu mesma fiz algumas obras, né? Inclusive, às vezes, fazem perguntas bestas. Às vezes eu estou, por exemplo, um dia eu estava pintando, eu estava numa escada pintando, e perguntaram se era eu mesma que estava fazendo aquilo, sendo que eu estava ali pintando, assim. Eu achei, eu me deu vontade de dizer, não, eu sou uma ilusão de ótica, você não está vendo aqui o que eu estou fazendo? E também já tive obra censurada, né? Eu fiz uma mulher com uma bandeira, assim, e apareciam um pouco dos seios. Aí, no dia seguinte, eu fui lá, tinha um pintado por cima. Já tive obras que foram completamente pintadas por cima, porque as pessoas, eu sempre procuro passar uma mensagem, às vezes a pessoa não quer ver aquela mensagem, né? Então, ela é censurada. A gente sofre muitas vezes em shows, em coisas assim, tipo, ah, não vamos deixá-las cantarem. A gente está lá pronto, esperando para entrar no palco e vem um, fala mais meia hora, e canta mais outra música, e canta mais outra, mais outra, mais outra. E a gente sabe que a gente, por que a gente espera? A gente é as lésbicas. E também tem esse recorte, né? A gente é as lésbicas assumidas, que cantam sobre aborto. Então, assim, sabe, é várias coisas que eu percebo que isso é, isso tudo é um retrato do meu trabalho, e que acaba pesando na hora até de me contratar. Porque eu sinto que as minhas músicas fazem as pessoas serem, não, peraí, ela é muito realista. Ela tem uma música que fala sobre a Marielle, entendeu assim? Então, as minhas letras são assim. Então, quando a pessoa já me chama, ela já sabe que ou ela vai impactar com o meu trabalho, ou ela já está acostumada com ele. Pensando também sobre a nossa situação do início da pandemia para cá, vivendo num país que mais mata mulheres, que mais tem crime de feminicídio também. Então, andar na rua, entrar em contato com outras pessoas, dentro do espaço público, já é ameaçador para nós. Eu acredito que o caminho é a formação de redes entre nós. Então, eu acho que as parcerias, os coletivos, são as coisas que mais valem nesse nosso correria de dependência. Porque quando a gente percebe, a gente que nem ontem estava junto com a galera do Rio de Janeiro aprovando a lei Luana Barbosa. Então, assim, porra, mano, com a Mônica Francisco, que é uma deputada. Então, assim, a gente está muito próximo das pessoas. A gente é próximo, amiga, por exemplo, da Erika Hilton. Então, assim, quando a gente é uma galera, a gente acaba... Um megazord. Um megazord que nem a gente está fazendo. E fica cada vez mais forte. E eu acho que é isso que é o mais legal de ser independente. São as alianças que a gente vai construindo com pessoas que são independentes que nem a gente. Então, é num clipe, é numa parceria de um som, no áudio, é numa parceria de uma produção. Ajudar a escrever um edital, e fazer uma parte, porque hoje eu acho que são editais, né? A gente está aprendendo a lidar com tudo isso, porque antes da pandemia era bem diferente a maneira das contratações. A gente acabava tendo muita coisa mais de boca, ou e-mail, né? Enfim. Agora não, tem que ter todo um preparo online, vários documentos, e a gente pretende migrar mais para essa parte burocrática também e fazer mais parceira sempre de trabalho. Que é assim que a gente sobrevive nesse mercado aqui no Brasil. Não, a pergunta talvez. Dá para fazer tudo sozinha? Não. Não dá. A gente tem que ter parcerias. A gente tem que ter parcerias. E tem que criar parcerias verdadeiras. E tipo assim, a gente tem que confiar nas pessoas, a gente tem que fazer laços, criar amizades, e às vezes a gente se encontra mais nos que são iguais a nós. Os LGBTs acabam sendo a nossa galera que mais está junto com a gente. Porque pelo menos ali a gente se sente numa zona de conforto. E aí eu ganhei o computador de um irmão, eu ganhei a placa de um outro irmão, sabe assim, para poder escrever. E quem me deu a plaquinha, eu lembro até hoje, de áudio, foi um irmão gay. Então assim, é nós por nós, entende? E é degrau por degrau, sabe? No começo é difícil, mas depois que a gente vai lutando, depois que a gente vai persistindo, no final a gente consegue obter o nosso sucesso, a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Então não desistam nunca. Se for para desistir, que seja de desistir. Meu maior sonho em relação à arte é conseguir deixar obras que passem uma mensagem de transformação para um mundo melhor, um mundo menos machista, um mundo onde as pessoas possam ser mais livres, possam ser elas mesmas, autênticas. Eu queria muito poder deixar isso. Eu sei que muitas artistas só são reconhecidas, por exemplo, dez anos depois de sua morte. Eu quero poder, eu quero que dê tempo de eu conseguir deixar obras prontas para que eu consiga ser lembrada num futuro distante, que eu existi, eu estive aqui nessa época como mulher trans, resistindo, lutando e tentando passar mensagens através de pinturas. e tentando passar nos últimos dias. Amém. Amém. A dona do lar, a dupla jornada Sempre oprimida, desvalorizada Até quando eu vou passar despercebida A cada cinco minutos uma mulher é agredida E você pensa que isso é um absurdo A cada hora duas mulheres sofrem abuso Sai pra trabalhar, pra quê? Pra ser encoxada por uns é feito você Que diz, eu não consegui me controlar Olha o tamanho da roupa que ela usa, rapá A culpada em todos os lugares Violentada por gestos, palavras e olhares Alvo do mais puro preconceito Já que tá ruim, ela que não fez direito Objeto de satisfação do prazer Desapropriada da opção do querer Agredida em sua própria residência Julgada sempre pela aparência Numa situação histórica e permanente A sociedade que se faz indiferente Questão cultural Força corporal Visão moral Pressão mental Levanta sua voz e me diz qual é que é É embaçado ou não é ser mulher? Sim, eu sou mulher que vem da luta 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 Símbolo da mais pura ousadia A verdenosa erva daninha Líder nada Maestrina Mulher Ipanema Heroína No brito e no ferro Que nunca se entrega Quebrando o tabu Destruindo as regras Autêntica polêmica combatente Coloca a mulher sempre à frente Enigmática Apoiada pela fé decidida Sabe sempre o que quer Estrategista De uma mente brilhante Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã Atrevida Na luta diária Pra ser reconhecida A dona do seu corpo Imponente De ampla visão Independente A favor da liberdade Eliminando o preconceito Inteligente Merecedora De respeito A trabalhadora A chefe de família A produtora A feminista Levanta a sua voz E me diz Qual é que é? É embaçado ou não é? Ser mulher Sim, eu sou mulher que vem da luta Eu sou Mulher que vem da luta Eu Sim, eu sou mulher que vem da luta Eu sou Mulher que vem da luta Eu Sim, eu sou mulher que vem da luta Eu sou Mulher que vem da luta Eu Sim, eu sou mulher que vem da luta Eu sou Mulher que vem da rua Eu sou Eu Eu sou Eu Eu sou Eu Eu sou eu, eu sou eu.